Lá na casa da galinha pintadinha No quintal tem um monte de pintinhos Tem aniversário quase todo dia É uma bagunça a casa da galinha A galinha e o galo carijó Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Essa melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado E o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Essa melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Obrigada Pra você Guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sem te sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você Guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Vem esquentar e permitir Vem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz no Jesus Nos diz no gesto O jeito pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Qualquer Qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Achei Nos meus pais O amor que tive Recebi E hoje Posso dar Livre e feliz Céu Cheirar Na cor Que o arco-íris Riscar Levitar Vou nascer de novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Sigros Feito Sinos trilho Infância Terço Terço Do celular Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa Outra Qualquer Além De não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Tendo em você E explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte Que arder No fogo O gelo Vai Queimar Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que tive E vi Sem me deixar Sentir Sem conseguir Provar Sem entregar E repartir E acolher O que ele tem E traz Sem entender O que ele diz No x Do gesto O jeito pronto Do piscar Dos cílios Que o convite Do silêncio Exibe Em cada Olhar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou coisa Outra Qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte E arder No fogo O gelo Vai Vai Queimar Po Mo O Mo 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 Música Obrigado.